Trabalhadoras rurais da agricultura familiar e de assentamentos da reforma agrária vão contar com 25 milhões de reais em crédito este ano. O dinheiro será distribuído em projetos de 8 mil agricultoras que já foram aprovados. Compra de máquinas, produção de artesanato e alimentos, criação de pequenos animais e projetos de hortas são as atividades contempladas. Este valor tem 9 milhões de reais a mais que o liberado no ano passado.